O Ford 46 voltou da zincagem e a condição dele é ruim, como a gente já imaginava. Antes da equipe de funilaria se ocupar com a carroceria, o dono quer que a gente coloque ele no chão com uma suspensão a ar toda customizada. Pois é, isso faz parte da surpresa pro pai dele. É gostoso receber um projeto novo, começar um chassi novo e realizar o sonho de alguém. Tudo tem que começar pelo chassi. Vamos ver o que a gente tem aqui. 32. Tá ficando bom. Isso me lembra quando eu era moleque, montando meu primeiro modelo. Basicamente é isso que a gente faz todo dia. A gente resgata as lembranças da infância, montando aquelas coisas legais. Mas agora a gente faz de verdade. As medidas estão aqui, 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 aqui. Isso é tudo. Eu já tirei todas as medidas que eu preciso. Eu vou passar pra um desenho que eu tenho aqui na mesa. Aqui eu consigo ver em tempo real como o chassi vai ficar. Então não acontece de ter erro nas medidas. A gente parte dos moldes, transfere direto pra serra, começa a cortar e começa a montar. É isso, cara. Já tá tudo colocado. Sabe o que isso parece? O chassi de um Ford 46. Em toda razão. O segredo aqui é cortar tudo dobrado. São dois lados do chassi, então eu vou fazer dois cortes ao mesmo tempo pra ficarem exatamente iguais. Eu acho que a diferença de um chassi customizado pra um chassi de fábrica é que a gente pode pôr as peças em locais diferentes por questão de espaço. E o que eu acho mais legal é que a gente pode fazer diferente e deixar bem maneiro. Agora que eu já cortei e chanfreio todas as peças, chegou a hora de a gente começar a montar o chassi. Ficou bonito. Tá num ângulo bem nivelado. Ele vai ficar certinho. Então, agora a gente vai moldar a suspensão. Pra esse Ford 46, a gente vai fazer uma suspensão a ar com duas hastes. Eu prefiro uma suspensão com duas hastes num veículo como esse, só porque a gente pode pôr a traseira onde quiser pra dar o máximo de elevação. A gente tá pensando em 30 centímetros de elevação, então a gente vai tirar bastante altura, mas manter a qualidade na hora de andar. A outra vantagem das duas hastes é, ao prender bem firme com as agarras em U, ele não permite aquele jogo da suspensão com quatro hastes, tendo que compensar com barra estabilizadora. Por isso que a gente vai usar as duas hastes nele, em vez das quatro ou de outros tipos de suspensão. Agora eu tô conferindo se a frente das duas hastes estão niveladas na mesma altura. Eu ponho essa chapa aqui, basicamente, como apoio, né? Agora eu prendo ela e assim eu consigo manipular com relação à altura. Eu preciso ter 25 centímetros desse lado, assim eu consigo ajustar pra 25 desse também. Tem que medir bastante, observar muito bem pra deixar tudo paralelo, tudo bem retinho. Demorar todo esse tempo pra fazer tudo isso, vale a pena no fim, porque fica perfeito. Vai ficar tudo reto e alinhado. É exatamente isso que a gente quer. Por mais que criar o chassi dê trabalho, o interior do coupe não existe. Então o John vai começar com menos que zero. Esse carro não tem nadinha no interior e parece que quando ele chegou tinha uma cadeira dobrável lá dentro. Essa é a parte divertida disso. Sendo uma tela em branco, não tem nada ali que diga como tem que ser ou onde precisa ir. Não tem nada, então eu posso escolher onde tudo vai ficar e colocar as coisas onde eu quiser. Aí eu faço o meu próprio desenho. Eu tenho um molde pro painel inferior, um molde pro painel da porta e pro painel da parte de trás. Tá tudo demarcado onde ele se encaixou no carro, então todos eles têm a mesma altura necessária. Assim eu posso aplicar os meus desenhos pra eles todos encaixarem direito e assim funciona. A ideia do Bill é que o pai do Ryan entre nesse carro e sinta que ele ainda está no mesmo carro do passado. Ele não quer nada muito novo ou muito chamativo nele. Ele quer umas linhas bem discretas. A gente vai dar um toque com bastante classe pra quando ele se sentar, ele se sentir que voltou no tempo. Essa é uma das coisas mais legais de trabalho aqui. Muitas vezes a gente tem liberdade pra fazer o que a gente quer. Poder parar, pensar e imaginar alguma coisa diferente de todas as outras. É isso que faz desse trabalho tão divertido. Desde os aspectos do início, até as dores de cabeça que a gente tem partindo pro final, até tá tudo pronto. Cada parte fica divertida, porque a gente pode projetar tudo de acordo com as nossas ideias e perspectivas. Apaga, apaga, apaga. Ou pra geração nova, deleta, deleta, deleta. O legal desses esboços é que é tudo muito fluido, então tá sempre mudando. A gente não fica preso a nada quando tem uma borracha. Essa torre vai ser alta aqui. Esse é o tecido que eu vou usar só pra acentuar a cor. Esse aqui vai ficar nessa parte da porta e aqui. Além de colocar nos assentos, é só um leve destaque pra não ficar o mesmo tecido no carro inteiro, tá ligado? Agora é hora de dar vida ao novo Blue Thunder. E aí